Obrigado a todos que tiraram um minuto do seu tempo para me felicitar os meus parabéns. Muito obrigado a todos presentes. É Vig! É Vig! É Vig! É Vig! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ra! Tivo! O amado! Surpresa! E o que tem? Aqui tem que ter uma passagem aqui. Nem que seja para o... Como é mais história? A passagem eu sei que tem. Mas passagem em metrô? Espera aí. Promovido. A vovô. A mesma promoção. Feliz aniversário, vovô. Hoje, quem brilha é você, né? A estrela, não. Saúde, paz, amor. Com uma mulher bem bonita, né? O vovô enche o mundo de amor. Pega a ver. Só pega a ver. Que não me traia, né? Bebê a bordo. Eita, porra. Aqui é a porra. Hong Kong, Miami, bruxa. Olha, por isso que tu perguntou para onde era que eu tinha ido, né? E a surpresa, olha. A surpresa. É bucho. Hein? É bucho! É bucho!